O método MAB, o Método de Microsistemas de Acupuntura Bucal, é um método que estuda a aplicação dos microsistemas voltados tanto para diagnóstico quanto para as terapêuticas. Meu nome é Regiane Kaniak e nesse vídeo eu vou falar para você que é profissional da área da saúde em geral, como que você pode estudar sobre os microsistemas de forma a aplicar isso na sua prática imediatamente. Como que você vai ampliar o seu diagnóstico para a causa raiz dos problemas do seu paciente e integrar práticas que vão potencializar a sua terapêutica clínica. A partir do estudo dos microsistemas de craniopuntura, quiropuntura e os microsistemas de diagnóstico como pulso e face, você pode sim ter um diferencial na sua prática. Pontos de Microsistemas são pontos que têm uma ação reflexa à distância e estão relacionados aos meridianos da medicina tradicional chinesa. No nosso método, nós abordamos a aplicação adequada desses pontos com efeito rápido e imediato, além do diagnóstico assertivo e eficiente. O diagnóstico baseado na medicina tradicional chinesa e nos microsistemas, além de considerar somente os sintomas, ele vai trazer a possibilidade de você compreender quais são os padrões e desequilíbrios geradores da doença. Será possível, então, você atuar na causa, na prevenção e também na terapêutica complementar dos seus pacientes. Esse curso é voltado para todos os profissionais da área da saúde que desejam ampliar a forma com que atuam nos seus consultórios hoje e integrar essa prática integrativa e complementar baseada na medicina tradicional chinesa. Esse curso vai compreender o estudo da laser pontura multidisciplinar, o curso completo da laser pontura multidisciplinar e vai desde a compreensão do aparelho de laser, mecanismos de ação do laser, escolhas de aparelhos, dosimetria adequada a cada caso e mais de 600 protocolos terapêuticos para a clínica multidisciplinar de todas as áreas da saúde baseados e fundamentados na medicina tradicional chinesa. Nesse curso, você também tem acesso à localização de pontos de meridianos principais, dos 12 meridianos principais disponíveis para você. De forma a complementar a laser pontura multidisciplinar, agora, nessa modalidade tríade, você vai ampliar a sua atuação aplicando e estudando pontos de crânio pontura chinesa, crânio pontura japonesa e aquiroacupuntura. É um curso 100% online, reconhecido pelo MEC, disponível por um ano para acesso, no qual você vai ter uma área específica de membros, uma área de alunos para participar, além de fazer parte da nossa comunidade de alunos para poder trocar experiências e dúvidas. As aulas serão ao vivo e também gravadas. Você pode participar das aulas ao vivo, são opcionais. Caso você não possa estar presente nas aulas que serão ao vivo, você terá acesso a todo esse conteúdo editado na plataforma de membros. A tríade de microsistemas é a versão para profissionais da área da saúde que compreende os cursos individuais de laser pontura multidisciplinar, de crânio chinesa e japonesa e quiroacupuntura. Você também tem disponível a versão MabFull, que serve para dentistas e tem todos os microsistemas, incluindo os microsistemas de acupuntura bucal. Mas, para os profissionais da saúde em geral, eu indico a tríade de microsistemas que é voltado à área da saúde como um todo. Você também ainda pode escolher de forma separada, no modo 1, o curso avulso, avulso ou no modo duo, que você pode escolher somente crânio-puntura e quiropuntura. Você pode também se inscrever de forma avulsa no curso de laser pontura multidisciplinar. Se você for dentista, recomendo que você assista o nosso vídeo sobre a versão MabFull completa, voltada para odontologia. Como será, então, a entrega desse curso, do curso tríade, para vocês? Qual é o cronograma? Já de imediato, você vai ter acesso ao curso de laser pontura multidisciplinar no seu e-mail. Esse curso tem 12 módulos, mais de 600 protocolos para a área da saúde em geral, e você pode conferir o programa completo das aulas e conteúdos abaixo desse vídeo. No dia 12 de agosto, será a abertura oficial dos nossos cursos de microsistemas. Nesse dia, você vai ter acesso a conteúdos como introdução à medicina tradicional chinesa e diagnóstico pelos microsistemas da língua pulso e faz. No dia 26 de agosto, ocorrerá a entrega das aulas do módulo de crânio-puntura chinesa, segundo Xiao Shun-Fa, e também de crânio-puntura japonesa, segundo Yamamoto. No dia 27, será o dia de entregar o módulo, as aulas do curso de kirakupuntura coreana, segundo Koryun Soji-Shin. No dia 2 de setembro, nós teremos um módulo extra, falando sobre padrões da harmonia, zangifu avançado e cinco elementos para quem quer dar um passo a mais na compreensão da medicina tradicional chinesa disponível para a tríade de microsistemas. Estão previstos também para esse curso, dois encontros online de mentorias para dúvidas. Caso você deseje, você também pode se inscrever de forma isolada no curso de laser-puntura multidisciplinar, crânio-puntura ou quiroacupuntura, ou a combinação de crânio e quiro. Basta escolher a forma que mais se adequa ao seu estudo, abaixo aqui. Você também vai encontrar, abaixo desse vídeo, o PDF com o conteúdo de cada um dos cursos oferecidos. As inscrições estão abertas. Nós temos para esse lançamento um valor especial no combo de estudo desses microsistemas. Eu espero ver você do outro lado e que nós possamos juntos dar um passo a mais no nosso diagnóstico e terapêutica dentro das nossas clínicas. Eu espero você!